E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Olha só, hoje eu vou gravar um vídeo de exercícios de perna e alongamento e relaxamento para vocês. Pegar esse embalo comigo aqui que eu estou me recuperando agora, né? Já estou conseguindo fazer alguns movimentos meus de antigamente e claro que não é com muita perfeição, mas a gente vai dando um passo de cada vez, né? Então eu vou gravar esse exercício para vocês de relaxamento de perna, um pouco de braço. Braço é mais a sustentação, né? Mais é para ficar firme no chão mesmo, entendeu? Mas eu quero gravar esse vídeo em busca de motivar vocês que estão aí com dificuldade de executar os movimentos e pá, por conta de alguma lesão, enfim. E eu consegui obter novos resultados, né? Ao longo de eu estar fazendo esse exercício de perna, alongamento, fortalecimento no ombro e tudo. E eu estou muito feliz por estar conseguindo fazer alguns movimentos de novo e eu quero passar para vocês essa conquista aqui. A gente vai dando um passinho de cada vez e é 1% de melhora por dia, mas o importante é não parar, beleza? E também quero agradecer você que assiste aqui os vídeos diretos, que compartilha, que apresenta para algum outro amigo, beleza? Tamo junto, fique com o vídeo aí, apreciem. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Be the leader, be the leader Let's go Locked in Yeah Ay I know their words never matter to me They sweet talking, asking if they get to have it for free It had me laughing at them, asking what is in it for me The daily struggle every time I talk to rappers for beats They never learn shit I be flipping samples like burnquist And always tend to cook them up right just like Sturgis I G where the thirst is, but I stick to my verses Never run my worst shit I load it up and burst quick and drop it like burn shit on them Do your best to keep up Doper than to keep blunt Smoke it, then we re-up Cause we up And rest a piece of Leah I feel like a man that's on fire Crystallia Just be straight magma Get it bagged up We at the after party after I'm bellowed up in laughter The only time that I be using math is when I turn that ass backwards I got real fans, these are not paid actors Nah You know, I just felt like being on something like this today Bring it back to the grassroots Show them what we got, man, flow for flow I'm just letting the creations lead the way You know Following the footsteps A'ight, yeah Up early on boss shit Workin' like CrossFit Don't check what the cost is My dog long like lacrosse sticks Tallied up a long list Each spot for the ones who thought I lost it When I drop, I grab a Sharpie, make that cross stick Need a blonde chick One to hit the Bronx with One who don't get faded just so we can get along quick Ah, shit Cause she come right to me when you don't treat her right Most of y'all just act a fool and still can fall asleep at night I'm worth my way to go to some So I don't wanna take it slow I got shit to prove to those who duck me on my phone Women who don't tell me I'm no type of bringing home I'll be wearing across the pond And not the type of skipping stones My global vision 2028 Então, galera Tô finalizando o vídeo aqui pra vocês Como vocês puderam ver aí Teve uma melhora muito grande, né Nos meus movimentos Eu tô conseguindo já executar algumas e outras coisas E pra mim é muito motivador, entendeu Pra mim mesmo E... Cara É difícil assim falar, entendeu Porque eu fico muito feliz quando eu consigo Quando eu vejo eu conseguindo fazer outros movimentos de novo Como eu fazia antes, né É claro que não tá com a mesma perfeição Mas... A questão de perfeição é só questão de prática, né E persistência, treinando tudo direitinho E com muita disciplina Mas é isso Se você gostou do vídeo Se inscreve aqui no canal Se você não for inscrito Compartilha o vídeo com mais alguém Que você acha que vai incentivar ela a voltar Ou a treinar Começar a treinar E deixem ideias de vídeo aqui nos comentários também Pra mim Saber a sua opinião E o que você achou do vídeo Beleza? Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis E aí E aí E aí E aí Obrigado.